Se liga só nessa história sensacional, esse cara daqui tá passando um monte de perrengue pra poder acompanhar a filha e teve uma surpresa ali pra ser recompensado. Esses aqui da foto são o Elimar, que é pai da Lauren. A Lauren é zagueira da seleção brasileira feminina. Quando ele sabia ali que tinha alguma chance da sua filha ser convocada pra jogar a Copa na Austrália, ele fez uma promessa que caso isso se confirmasse, ele venderia o seu carro e o que fosse preciso pra poder viajar pra Austrália e poder acompanhar ali a primeira vez, pela primeira vez, a sua filha jogando uma Copa do Mundo. Dito e feito. A filha foi convocada, ele vendeu o carro. Obviamente não é o suficiente porque viajar pra Austrália e a Nova Zelândia, onde tá acontecendo ali a Copa do Mundo, é caro. Ele tá passando uns perrengues, dormindo ali em alguns quartos alugados, albergues. Agora surge ali uma casa de um desconhecido que ele consegue arranjar ali um cantinho pra deitar. Enfim, o cara tá passando um perrengue, mas aquele perrengue chique. Só que como essa história de que tudo isso que ele tá fazendo é com o dinheiro do carro que ele teve que vender, acabou dando uma viralizada, a Volkswagen entrou na parada e escreveu isso aqui, ó. A Volkswagen faz parte da história dos brasileiros e agora queremos fazer parte da sua história ali. Então pode ficar tranquilo. Foca na torcida da Lauren e se prepara porque mais um crack vai fazer parte da família. O novo polo. Eu acredito que, tipo assim, a emoção de você ver a sua filha entrar em campo numa Copa do Mundo deve ser maior que qualquer bem material e em nenhum segundo ele deve ter se arrependido de ter vendido o carro dele. Obviamente, cada perrengue que ele tá passando, quando ele vê a filha dele em campo, irmão, resolve tudo. Mas, convenhamos também, por mais que não faça falta nesse momento, não é das piores coisas do mundo se chamar a atenção da Volkswagen e ganhar um carro novinho na faixa. Tem um cara aí que tá vivendo um sonho nesse momento, é esse cara daqui. Sorte pra ele lá na Austrália, muita sorte pra Lauren e sorte pra gente que tá acompanhando aí a seleção brasileira feminina. Rumo ao título, quem sabe. É difícil, mas a gente tá torcendo aqui. O que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeo sobre futebol todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.